Bom dia a todos, Sr. Diretor da Escola Nacional de Sua Pública, Sr. João Brera, Sr. Diretor-Geral na Saúde, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Sua Rodoviária, Sra. Deputada, os restantes elementos da mesa, a todos os presentes, se me permitem este cumprimento em geral, e de facto um prazer estar aqui na escola, e fundamentalmente por aquilo que nos traz hoje aqui. E de facto, conforme a mensagem da Diretora-Geral da Organização Mundial de Saúde, e que veremos daqui a pouco a sua mensagem, os acidentes de trânsito constituem um grave problema de saúde pública, que requer da nossa atenção e exige uma atuação coletiva. Em todo o mundo, milhões de vidas são perdidas prematuremente devido a acidentes de trânsito. Na Europa morrem cerca de 120 mil pessoas e mais de 2 milhões são vítimas de acidentes e ficam com incapacidades, muitas vezes permanentes, todos os anos. E este é um problema que muitas vezes não é muito evidente, porque se falam de mortes, mas não se falam depois das mortes imediatas, não se falam das complicações muitas vezes relacionadas com os acidentes, e que só mais tarde deixam muitas pessoas incapacitadas. Portugal, apesar do número de mortes por acidente de trânsito estar a diminuir, ainda morrem mais de mil pessoas todos os anos. O Plano Nacional de Saúde, de 2011 a 2016, destaca no perfil de saúde da população portuguesa que os acidentes com veículos a motor são a principal causa de internamentos evitáveis por prevenção primária. Os custos sociais e económicos dos acidentes são elevadíssimos, representando para o setor da saúde uma pesada fatura. A grave projeção da evolução dos acidentes divulgada pela Organização Mundial de Saúde exige resposta dos governos, da sociedade civil e do setor privado. Por isso, as Nações Unidas, ao proclamarem a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, tomaram a decisão histórica de, nos próximos 10 anos, incentivarem os países a preparar planos nacionais e locais para respostas específicas que promovam a segurança e previnam os acidentes de trânsito. Há medidas simples de segurança no trânsito que já provaram ser extremamente eficazes, como o uso de cinto de segurança, o uso adequado de sistemas de retenção de crianças, tal como a do capacete por motociclos, bem como a redução da velocidade e a diminuição do consumo de álcool quando se conduz. Não posso deixar de fazer aqui um pequeno comentário acerca dos sistemas de retenção de crianças, porque ainda ontem passou ao meu lado um carro com uma criança atrás, no banco de trás, pendurada na janela do lado esquerdo. E eu penso que isto é de uma criança que teria 3, 4 anos. Eu estive quase para mandar parar e desfazer essa alerta porque ele vinha pendurado na janela, aberta, e de facto isto é de uma gravidade extrema porque eram, ainda por cima, independentemente, mas eram numa via de velocidade mais elevada. Enfim, apesar destas recomendações, ainda temos muitas pessoas pouco conscientes com esta situação. A Resolução das Nações Unidas exorta os Estados-membros a desenvolverem planos de ação para a década com atividades integradas nos 5 pilares de segurança rodoviária, particularmente no âmbito da gestão, na mobilidade da segurança dos veículos, da melhoria dos comportamentos dos utilizadores da estrada e da resposta de emergência após o acidente. No setor da saúde, as orientações estratégicas do Plano Nacional de Saúde para o próximo 2011-2016 definem competências para a promoção da saúde e a normalização de uma intervenção global conceptualizada no Programa Nacional de Prevenção dos Acidentes. São, diria, tijolos na construção do processo da cidadania, pilar de um trabalho intersetorial de promoção da segurança e prevenção dos acidentes. Efetivamente, a melhoria do nível de literacia em saúde e a segurança rodoviária é uma questão crucial tanto para a saúde pública como para o desenvolvimento do país. O êxito da prevenção depende do compromisso de todos os setores pertinentes. Numa perspectiva de continuidade e qualidade das intervenções que cabe à saúde, o papel de prestador de cuidados de emergência, tratamento hospitalar, reabilitação e apoio às vítimas e suas famílias. A preocupação da saúde em todas as políticas é hoje aceita como a via mais promissora para a realização individual e coletiva. Daí ser tão importante integrar as estratégias de todos os ministérios e organizações da sociedade civil que contribuam para a segurança no trânsito no plano de ação da década que hoje aqui lançamos. A sociedade civil portuguesa que tem advogado um pacto social que valoriza a segurança e a cidadania e que vem impugnando pela mobilização e responsabilização cívica é um parceiro indispensável. As ONGs que integram a estrada viva, liga contra o trauma, muitas criadas depois de um acontecimento dramático onde ocorreram perdas de vidas de familiares próximos, têm toda a legitimidade para exigir e agir, dando-lhes uma dose extra de energia e motivação para conseguir mudanças. Em linha com as recomendações da OMS, Portugal irá fazer da prevenção dos acidentes de trânsito uma prioridade de saúde pública nesta década. E para coordenar estas atividades da década no âmbito do Ministério da Saúde, o Dr. Francisco Jorge, Diretor-Geral da Saúde, está designado para ser o coordenador na área da saúde, que tem como missão central apoiar os parceiros institucionais em primeiro plano, colaborar com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que tem competências nesta área, mas igualmente colaborar com a sociedade civil na elaboração, na implementação e avaliação de um plano de ação multissetorial em torno deste grave problema de saúde pública. E não esqueçamos que juntos podemos salvar muitas vidas, mas que este problema da segurança e da segurança rodoviária, para além de todas as medidas, é também um problema de cidadania, para que cada um de nós cumpra e seja responsável por si e por aqueles outros que nos estão próximos e que são os outros que também caminham ao nosso lado. Muito obrigada e bom sucesso. Obrigada. 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 Obrigado.